Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar com forró pisar na rua Vai voltar pra quebra, você vai dançar Vem dançar com forró pisar na rua Vai voltar pra quebra, você vai passar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Porrozão pisada boa tá tocando o vaso Pra você se balançar Vem dançar Porrozão pisada boa tá voltando Fazendo você dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Bebezinho daquele jeito vai A escala tripla vai A escala de sétima E essa daqui eu ofereço pra galera Massa porrozena, menino De Elspio e região Bora com o Maituinha Culpa de Jorge Olha que eu vou passar com mim Ai, fui Pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim Vou chamar a mulher boa Mulher boa, mulher boa E mulher boa, mulher boa E mulher boa Aqui só passa por pozura Mostrando o seu material Esse é o pecado, é dos homens E Deus abençoou Mulher boa, mulher boa E mulher boa, mulher boa E mulher boa Mesmo sendo um raparim Que eu vou chamar de mulher boa Eita, menino O nome da criança Bebezinho nas teclas, menino Opa, razão, menino Eita, bebê Olha que eu vou passar com mim Ui, ai Pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim Vou chamar a mulher boa Mulher boa E mulher boa, mulher boa E mulher boa Boa, boa de boa Boa, boa de coxa E mulher boa Boa, boa de boa Boa, boa de coxa E mulher boa Aqui só passa por pozura Mostrando o seu material Esse é o pecado, é dos homens E Deus abençoou Mulher boa, mulher boa E mulher boa, mulher boa E mulher boa, boa de boa Boa, boa de coxa E mulher boa, boa Boa, boa Que mulher boa Chama, menino Vai O nome dele é Bebezinho nas teclas Certo, a razão Pisar na boa Vai Eita, bebê Quente, arrojado Chama na pressão É pra tocar nos paredão Briga comigo e faz confusão Do nada termina sem explicação O seu temperamento é bipolar Não sabe se quer vir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Como é que eu saio Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse esse logo Lovisão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse esse logo Lovisão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Briga comigo e faz confusão Do nada termina sem explicação O seu temperamento é bipolar Não sabe se quer vir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas como é que eu saio Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse esse logo Lovisão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Então, adeus, bye bye E se não fosse esse logo Lovisão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse esse logo Lovisão da porra que a gente faz Chama no piseiro E eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse esse logo Lovisão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Chama no piseiro O nome dele é Bebe, 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 bebe Bebe nas teclas, vai Chama Cê forro as ovisão da porra Chama no piseiro Essa daqui especialmente Meu amigo tá rindo Ele ama essa música Essa música é dele Foi feita pra ele Fecha as portas Desse mar Madame Que hoje basta Aqui só eu De homem Vou pagar A noite de Cada mulher Traz meu cigarro E minha cachaça Cabaré Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebindo e cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebindo e cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Chama no piseiro Vai Cê forro as ovisão da porra Para beber Fecha as portas Desse bar Madame Que hoje basta Aqui só eu De homem Vou pagar A noite de Cada mulher Traz meu cigarro E minha cachaça Cabaré Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebindo e cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebindo e cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebindo e cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Quem ganha Esse carro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Puxa bebê Chama na pressão Vai Chama na pressão Bora Essa daqui Eu ofereço Especialmente Do modo avião Aí você vai ver Quem vai ficar Na solidão Falou pra todo mundo Que não me quer mais Falou pra suas amigas Que me esqueceu E esqueceu coisa nenhuma E esqueceu coisa nenhuma E o seu amor Soube Olha falou pra todo mundo Que não me quer mais Falou pra suas amigas Que me esqueceu E esqueceu coisa nenhuma Lasca Sucesso nosso, hein Eita, bebê Olha, sai, baramba Pra tomar uma cerveja Mas o celular Tá em cima da mesa Botei o celular No matarrinho Aí você vai ver Quem vai ficar na soneta Olha, sai, baramba Pra tomar uma cerveja Mas o celular Tá em cima da mesa Botei o celular No modo avião Aí você vai ver Quem vai ficar na solidão Falou pra todo mundo Chama, vai Falou pra suas amigas Que me esqueceu E esqueceu coisa nenhuma Que o seu amor Olha, falou pra todo mundo Que não me quer mais Falou pra suas amigas Que me esqueceu E esqueceu coisa nenhuma E o seu amor E o seu amor Olha, falou pra todo mundo Que não me quer mais Falou pra suas amigas Que me esqueceu E esqueceu coisa nenhuma E o seu amor Rasta pra cima, menino Falou pra todo mundo Que não me quer mais Falou pra suas amigas Que me esqueceu E esqueceu coisa nenhuma Rasta pra cima, menino Olha o swing dessa banda Bora com mais Bora com mais Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS Tô com saudade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL